E aí pessoal, dinâmica do treino aí hoje, trabalhando bem aí um pouco com agilidade, com duas bolas, com uma bola, beleza? Situação de jogo a gente transferiu o que a gente fez na primeira parte técnica para a segunda parte, que era deslocamento com agilidade curta, batida, para tomada de decisão, beleza? Fiz um desafio no final aí com os goleiros, que era o suicídio, né? Beleza? O Isa foi bem, o Antz foi bem, na segunda rodada, agora na primeira. Eu acerquei as bolas boas, beleza? Então, fica de olho aí com o Isa, vai mandar bem aí no vídeo aí, na edição aí, e vamos que vamos, beleza? Os caras foram bem hoje. Vai, vai, bora, foi, bora, 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 vem, vem, foi, boa garoto, vai embora, vamos, 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 pois a, bora, bora, vem, foi, vai, bora, vamos, dois, vem, bora, 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 bora Lá no goleiro de aluguel! Bora, vamos, força, bora. Bora, bora, vai. Mais uma, mais uma. Bora, bora, aí já. Vai, vai, vai. Vai. Que beleza, quase segurou, hein. Bora, vamos, vamos. Vamos, força, ei, ei. Vai, coisa, bora. Pode ir, pode ir, já. Bora, bora, vamos. Primeiro, primeiro, vai. Vai, vai, vai. Boa, garota, bora. Vambora, bora, bora, bora. Vai. Vai, vai, vamos, 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 vem, vem, foi, vamo, vamo, que beleza hein, vambora, mais uma, vamo, é boa, talvez já venha. É os 45, vamo, 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 foi, vai. Aê, garoto, boa. Recupera. Vamos, força, a partida é livre, vamo, vem, foi, vamo, 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 já pega lá a bola, bora, 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 vamo, 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 isso, bora, travou, bora, foi, vai. Boa garoto, bora, deslocamento Bora, vamos, vamos Força, bora, foi, vem, vai, vai Boa, pega, bora e vai Vamos garoto, vamos, vamos Vamos, força, força, força aí já Vai lá garoto, vai lá Vamos, vamos, vamos De novo, de novo Acertei o braço, bora, vem, vai Eee Força, bora, vamos, cara, cara Vai, vai, boa aí já Corre lá, corre lá, bora Força, bora, força, bora Direciona-se, não for segurar Lateral, lateral, bate e volta Bateu, voltou Lá de novo, bora, garoto, gira e vai Bora, isso aqui é gol Bora, vamos, vamos Vai, chega, chega Eita, corre Boa Bora, vamos, vamos, cara Vem, 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 cara Vamos Sobe, sobe, sobe Vamos, vamos, vem, cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sai, sai, vem Vem, vem, vai Opa, patata Bora, bora Vem, bora Bora, encostou o peito no jorio e sobe Vai, vai Vai, aí Bora, bora Vamos, vamos, vamos Vai Bora Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vem, 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 fora, boa, levanta, levanta, vai, 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 bora, você tem a treva lá, vai, vai, vamos indo, vamos indo, vem, 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 vai, vai, nossa. Vamos, foi, bora Vamos, vamos, bora Vai, 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 foi, bora Duas, bora, vamos, vamos Vamos, foi, quatro, três, bora Bora, foi, vem, vem, vem Quatro, bora, bora, foi Vai, vai, cinco, bora Bora, 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 dá vida Dá vida Agora já é, ó Nossa, salvou a bola, hein Vai, vai, bora Vamos, vamos, só mais essa cavadinha aqui Não, não, não Aquece longe Não é mais uma?